Música Ah, já veio você perturbar a minha mente, hein? Caralho, Antônio, o que é isso? E já quer saber da Gracinha? Claro, você sabe que eu tô à procura dela há muito tempo. Pois é, então. E não sossego enquanto eu não descubro. Então tu vai lá na fossa e procura, quem sabe tu não achas ela. A Gracinha, ela caiu dentro da fossa, foi, Antônio? Eu sei lá. Minha filhinha, Gracinha. Ah, vai cuidar das tuas coisas.